Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todo mundo já está pensando no prensado, no X. Eu também. Fazer o quê, né? Mas a gente está aqui hoje e eu estou muito feliz de estar em mais um Fizzle. Já é o meu... Eu não vou falar o meu número de Fizzle, porque senão eu vou ficar velho e vou ficar com vergonha. Deixa para lá. Hoje a gente está aqui para falar sobre a Snap. A Snap, pessoal, ela é um dos projetos de hardware aberto, barra software livre, que eu mais me orgulho em participar. Não que eu não me orgulhasse dos outros, como o do Gimp, dos livros que eu escrevi, do Inkscape, do Blender, do FreeCAD. Só que a Snap, eu tenho um carinho especial por ela, porque ela é a dita impressora de 3D para as massas, onde 88% das suas peças são impressas. Ou seja, eu posso literalmente fabricar, finalmente, uma impressora 3D a partir de uma impressora 3D pré-existente. Eu queria aproveitar e deixar bem clara uma coisa que eu não gosto de slides, e eu não vou usar porque eu acho desnecessário. Quem quiser pegar as informações que eu vou passar é só anotar, não é nada muito complicado. Eu prefiro usar imagens pontuais para abordar tópicos. O primeiro deles chama-se personalização. O grande barato da Snap é que você pode criar objetos como esse aí, ou seja, em várias cores, porque o frame da impressora é totalmente impresso, ou seja, o chassi também é impresso. O nome Snap é bacana porque você não tem parafusos unindo as partes do frame. Ou seja, o barulho que você faz quando ele encaixa uma peça na outra é esse, Snap. Daí o nome Snap ficou, é perfeito. A Snap não é um projeto exatamente novo. Ele já tem, como coisa séria, pelo menos dois anos de vida. O mais bacana da Snap, além de você poder personalizar o frame, é que você também pode fazer com que ela tenha o tamanho de área de impressão que você bem entender. Afinal, está tudo no GitHub. Eu vou passar o link depois para vocês no final. Crachá rosa, meu Deus. Eu tinha que comentar. Enfim. Eu tinha que comentar. Eu só vou aproveitar para vocês apresentar outro colaborador do projeto Snap, que chegou agora, que é da Liga 3D Brasil, o Ayrton Cavalieri, com seu crachá rosa. Espetáculo de pessoa. Desenvolvedor também. Desenvolve bem também. Desenvolve bem também. Mas, enfim. O bacana da Snap é que ela é uma impressora considerada não de entrada, mas de baixo custo. Tem uma diferença ferrenha sobre isso. O que é uma impressora 3D de entrada? O pessoal da China vende impressoras 3D a partir de 200 dólares. Ou em promoções a partir de 149 dólares hoje. O problema é que essas impressoras, elas pegam fogo. Ou seja, eletrônica e alta temperatura não combinam. Ainda mais quando você não usa fiação adequada, coloca fios desencapados e por aí vai. É o que o pessoal da China faz. E me entristece ver no ramo da impressão 3D, principalmente no ramo Happy Happy, que é o segmento de código aberto e hardware aberto das impressoras 3D, ver gente comprando esse tipo de máquina, como Anet A8 e outras impressoras baratas do segmento, que quando vem para o Brasil, passa pelo Triângulo das Bermudas de Curitiba, a pessoa é taxada e a impressora acaba sendo por quase 1.500 reais para ela descobrir que o negócio não funciona. Outro problema dessas impressoras de entrada barra baixo custo, quando é os dois casos, é que o frame costuma implodir. Isso mesmo. Não vem com nada embaixo. Então, com o peso, as arruelas tendem a entortar e o frame a inclinar em 90 graus no meio. O que é uma coisa que não é muito agradável quando você está imprimindo uma peça. Não só porque o trabalho pode ser desperdiçado, como também a própria impressora pode ruir e você ficar sem equipamento depois. Eu ia trazer uma snap para cá, para vocês verem lá o Vivi a cores, só que eu acabei tendo um probleminha, assaltar a minha casa. Isso não foi muito divertido, acontece. Mas fazer o quê? Aí eu tive que preparar mudanças prestas para outro imóvel e achar ela no meio das caixas ia ser meio difícil. É, desmontar um apartamento em... Quanto tempo foi? Doze horas? É, meio complicado. Mas, enfim, o que importa é que nós viemos e eu tenho a bonitinha aqui para mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar para vocês outras impressoras de baixo custo que eu tenho aqui para mostrar também. Obrigado. Essa aqui é a versão 3 do projeto já. Já estamos na versão 3.0 da Snap. A versão 1, ela tinha basicamente as duas torres, você tinha uma coluna de cada lado, só que o carro do eixo X e do eixo Y não eram integrados. Então, você tinha vários problemas, como, por exemplo, o hotend ficar bambiando, e as peças saírem com linhas de expressão, esse tipo de coisa. A versão 2, isso foi corrigido, mas existiam alguns problemas de durabilidade. Algumas peças arranhavam umas nas outras. E, com o tempo, você tinha que reimprimir algumas coisas, devido ao desgaste natural. Na versão 3, isso parou. A Snap, ela pode vir ou não com mesa aquecida. Depois eu vou explicar um pouquinho como é que funciona uma impressora 3D FDM, que é o padrão Snap e outras impressoras de baixo custo. E outras não tão baixas assim. Mas o mais bacana da Snap é o seguinte, como vocês podem notar, todas as partes que você vê aí são impressas, tirando os motores, é a controladora que é o Arduino e a RAMPS. Tudo é impresso. Então, eu não preciso me preocupar em comprar alguma coisa fora, ou se quebrar, eu ficar na mão sem assistência técnica. Isso é o mais bacana da Snap. Agora eu vou mostrar para você uma foto da minha Snap. Essa aí é a minha. E sim, a minha foi feita a partir de uma outra Snap. Uma Snap 2. Eu não tenho só Snaps no meu plantel, eu tenho impressoras de fabricantes fechados, de fabricantes que utilizam código aberto, eu tenho os dois. A gente está com quantas printers? Oito, né? Nove printers no plantel. Hoje. Isso porque já tem mais uma Snap em construção, para suprir a demanda do LAB. E, orgulhosamente, a gente já vendeu seis máquinas dessas no Brasil. Todas estão em construção para serem entregues agora, depois da greve dos caminhoneiros. E o mais bacana é que eu não tenho que me preocupar tanto com o frete, porque se alguma coisa quebrar, é fácil substituir. A menos que eles quebrem o motor de passo. Mas, para quebrar o motor de passo, o cara não tem que ser cavalo, o cara tem que ser boi mesmo. Mas, enfim. O grande barato da Snap é eu poder modificar ela ao meu bel prazer. Não só em cores, mas também o frame e tudo mais. Tanto que, daqui a uns dois meses, no Git da Snap, a gente deve colocar uma pastinha chamada SnapBR, que será a nossa versão da Snap final, com algumas modificações para a versão americana. A modificação principal que nós fizemos na Snap está justamente na subida do eixo Z. Porque a Snap é impressa em um material chamado PLA, também conhecido como fandangos da impressão 3D, porque ele é derivado do milho, ele é biodegradável, isso mesmo. Então, se você enterrar uma peça feita de PLA na natureza, depois de cinco anos ela some. Isso mesmo. Só que se você deixar ela em um ambiente indoor, não acontece nada. Ela aguenta muito bem. Tanto que o PLA, ele é um material que é utilizado na indústria para simulações e testes de prototipagem diversas. Na indústria, por exemplo, de alimentos, o PLA é usado como forma de bolo, de biscoito, aquele negócio que você faz a massa, põe o negócio assim para ter o formato. E é um produto muito usado também em confeitarias, hoje em dia, para isso. Ele também é usado como corta-pizza. Isso na indústria alimentícia, só que eu estou falando. Tem uma outra indústria que faz muito uso do PLA. Deixa eu ver se já passou do meio-dia, posso falar? Tá bom. Outra indústria que faz muito uso do PLA, por incrível que pareça, é a indústria adulta, digamos assim. Tá, sex shops e por aí vai. Isso é o pessoal que resolve imprimir brinquedos para as pessoas que querem usar depois da meia-noite, mas aí já é outro assunto. Eu não vou entrar nisso, porque senão eu vou rachar de rir aqui e não vai ter mais palestra. Você não tem a Snap e não, por exemplo, o Cláudio Sampaio. Mas, enfim. Indo além, a Snap, para chegar nesse resultado, a gente imprimiu ela em outros materiais, como o ABS. O ABS é um plástico derivado do petróleo. Ele é usado principalmente na indústria automotiva. É do ABS que você faz para-choque de carro, retrovisores. E até bem pouco tempo atrás, se usava para fazer aquele encaixe do cinto de segurança do carro. Até que um belo dia, eu não vou falar o nome da empresa, porque eu assinei um termo de confidencialidade, mas o nome do carro eu posso falar. Um tal de Fiat Mobi. Eles começaram a ter um problema que a revista Quatro Rodas detectou, que foi o seguinte. O botãozinho do encaixe do cinto de segurança quebrava com facilidade depois que o carro passava de uma determinada quilometragem, cerca de 6 mil quilômetros rodados. Quebrava. Porque ninguém sabe, talvez trepidação e tudo mais. até que um parente meu comprou um negócio desse daí, o infeliz proprietário de um carro desse. O negócio quebrou e ele não podia andar sem cinto de segurança. Aí ele chegou na concessionária de um amigo nosso, que vendeu o carro para ele e falou, pô, e agora eu vou fazer o quê? Aí o cara chegou e falou para ele assim, olha, essa peça que quebrou do seu carro, ela vai levar duas semanas para chegar porque eu tenho que pedir da fábrica. Ele disse, tá, né? Quanto é que vai custar? Ah, 250 real. Ele, pô, mas 250 real é uma peça de 6 centímetros? Ele, é. Tipo isso. Aí eu falei para o dono da concessionária assim, olha, a gente não pode fazer o seguinte, deixa eu ver a peça, eu modelo a peça de novo, a gente imprime e mexe no carro dele, não pode ser? Aí o cara, olha, eu vou consultar a fábrica. Eu, honestamente, estava esperando um mega não como resposta. Mas aí, o que que foi que eles disseram? Sim, faz o teste. Tá bom. Modelei a peça lá, tal, coloquei. Só que em vez de imprimir no ABS, eu fiz um teste, vou imprimir essa peça em PLA dessa vez. Por quê? O ABS, ele é um material mecanicamente mais elástico, então ele tem uma certa tendência que é entortar, se você faz muita força ali. Eu fiz uma simulação no FreeCAD para ver como é que ele ia se sair em ABS, usando análise de elementos finitos, que aí você pode ver onde a peça sofre estresse, onde não sofre, e tudo mais. O FreeCAD, além disso, na minha opinião, ele deixa as outras ferramentas CAD, mesmo proprietárias, no chinelo. Porque além de ser muito mais leve e consumir muito menos hardware, você pode fazer muito mais com menos. E você ainda consegue abrir, sim, arquivos proprietários no FreeCAD. Então, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. Fora que o FreeCAD, ele é paramétrico. O que é modelagem paramétrica? Você pode, literalmente, aplicar um parâmetro e automaticamente as outras partes da peça seguirem aquele parâmetro novo que você aplicou. Sem você ter que alterar a peça inteira sozinho, na mão. Oi? O que é excelente. O Blender, agora, na próxima versão, a 2.80, ele está seguindo esse caminho. Quem quiser já ir testando a versão de teste, já está muito boa. Eu recomendo. Claro, eu não vou dizer para você botar isso em produção, até porque não está pronto. Faltam um monte de comandos ainda a serem implementados. Faltam pedaços da interface. Mas para você já ir vendo os avanços, já dá, para ter uma clara certeza do que vai vir pelos próximos três meses aí à frente. A versão 2.79, ela continua recebendo patches, e já tem um patch sobre isso, que é a inclusão nativa do ArcMesh, que é uma ferramenta que praticamente transforma o Blender em CAD. só que a diferença primária do Blender para o FreeCAD é a seguinte. O FreeCAD, ele trata o arquivo 3D como cálculo matemático mesmo. Então, o arquivo na malha, quando ele é gerado, por exemplo, para imprimir um STL, ele é muito mais leve. E vem muito menos problemas que você veria num arquivo vindo de um software de modelagem orgânica como o Blender. Um exemplo disso é que o Blender, ele trata como malha 3D mesmo. Então, é um rejunte de polígonos ali. Diferente do FreeCAD da vida. Os outros softwares proprietários, entre aspas, da categoria do Blender, que seria o Maya, seria o Rino e por aí vai, o ZBrush, eles tratam da mesma forma que o Blender. A diferença é que o cálculo não é tão preciso. Então, você vai ver um monte de faças duplicadas, um monte de polígonos extras que não deveriam estar ali e o tamanho do arquivo vai subir, 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 e isso quando você não tem problemas sérios na hora da impressão. A impressora 3D, como é que ela interpreta o recebimento dos arquivos? Depois que termina de modelar a sua peça, você vai para um software chamado Fatiador. hoje você tem excelentes fatiadores livres e bons fatiadores proprietários, e eles competem pau a pau entre si. A diferença é que o livre, ele vai te custar no máximo contribuição de código, ou se você quiser doar dinheiro sim, você pode e deve. Casos como o Cura da Outmaker que é livre e o Slicer que é livre também, mas não é atrelado a nenhuma empresa. Eu vou deixar os nomes depois deles aqui para vocês verem. A diferença é que no lado proprietário a gente tem o Simplify 3D que custa 400 dólares a licença. para pelo menos duas, três máquinas, porque ninguém é louco de ter uma máquina só. Eu vou um pouco mais além que é o seguinte. Por que eu digo que no lado livre vai te custar pelo menos contribuir com código? Porque eu nunca poderia te dizer que software livre é software grátis. Jamais eu posso dizer para você uma coisa dessas. Porque não é. Alguém paga sim a conta. Alguém paga a conta para você usar o Blender. alguém paga a conta para você usar o Gimp. Alguém paga a conta para você usar o Slicer. Então contribuir não vai cair a mão. Principalmente se você sabe codar. Principalmente se você sabe o que está fazendo na frente do computador. Então colabora aí. Não fica parado não. Você veio para o Fizzly mais um motivo de você conhecer que é usar a ferramenta legal contribui com a gente. Dou um pouco do seu tempo. Não é nada demais. Agora falando nisso depois que você terminar a peça ela vai para o fatiador o que o fatiador faz? Ele vai transformar aquele arquivo em 3D em coordenadas gerando um arquivo chamado Gcode. O que o Gcode é? Ele nada mais é do que um conjunto de instruções e coordenadas para que os eixos da impressora possam seguir e aí você ter o seu projeto impresso em 3D. Se bem que imprimir é um termo comercial que o certo seria fabricar. As impressoras FDM elas trabalham com fabricação por depósito de material. O que é isso? Aqui a gente tem um exemplo até na própria Snap. Vou mostrar para vocês. Não sei se no projetor vai dar para ver mas até dá para ver se você prestar bem atenção. Você vai ver pequenas linhas pequenas camadas umas sobre as outras. É assim que você vê o trabalho sendo impresso sendo feito. Primeiro uma camada subir um pouquinho depois outra camada sobe um pouquinho e por aí vai. A altura média de camada de um trabalho ela pode ir de 50 microns ou 0.005 milímetro até 0.4 milímetro ou até um pouco mais. das impressoras mais comuns. Nas Monsters que se chamam as FDM de concreto sim é assim que a gente imprime casas com impressoras que jogam concreto cimento ao invés de plástico. Por exemplo em Minas a gente está esperando autorização para construir uma impressora para um hotel isso mesmo tem um hotel que está querendo construir uma dessas para fazer os apartamentos dos quartos e tudo mais. A gente está só esperando a autorização da prefeitura lá da Matias Barbosa o negócio de Matias Barbosa cidade de perto de fora para poder construir essa belezinha que vai ser montada sobre duas carretas de 16 rodas e imprimir apartamentos de até 68 metros quadrados cada um. é, tem isso esse hotel que está querendo construir essa impressora ele também está negociando adquirir impressoras 3D FDM para fazer camisetas aí você pensa assim o que impressão 3D tem a ver com camiseta? Bom, a gente também pode imprimir com filamento flexível o que é um filamento flexível? ele é feito de TPU que é um material similar a borracha então eu posso imprimir o que eu bem entender poderia fazer um copo desse como a gente fez vários no Latino Air as pessoas ficaram meio chateadas comigo por causa disso só que eu não botava cerveja eu botava água que pena aí a pessoa ia pegar o copo o copo dobrava e depois voltava a forma original o filamento flexível ele também é usado pela indústria automotiva para teste de pneus esse tipo de coisa formato principalmente e além disso a gente também usa para fazer camisetas que eu posso imprimir na própria camiseta eu coloco ali a camiseta onde fica a mesa aquecida eu prendo ali a área onde vai ser estampada porque o tecido ele resiste as primeiras camadas até 250 graus dá para aguentar então você pode colocar ali que não vai grudar e não vai soltar nunca mais aí você pergunta posso lavar a camiseta depois pode você só vai ter que respeitar o que está dizendo a etiqueta da camisa em relação ao tecido porque se você não ver aquela etiquetinha que está atrás você vai enfiar o ferro o ferro de passar roupa bem na estampa e vai ferrar com a estampa porque o ferro vai derreter o TPU ou vai queimar o próprio tecido da camiseta se você por exemplo lavar uma camiseta preta junto com as camisetas brancas o que vai acontecer não faça isso e descobriu da pior maneira o que acontece mas enfim ainda sobre a Snap voltando um pouquinho nela acho que agora dá para ver até as linhas um pouco melhor deixa eu ver se o projetor ajuda dá para ver dá para ver a Snap ela geralmente impressa a 0.2 milímetro de altura de camada fica bem resistente o negócio mesmo só que a altura de camada não determina a qualidade do projeto só a estética o que vai determinar a resistência é a espessura das paredes do projeto e o preenchimento interno das peças a espessura mínima para uma Snap é de pelo menos um milímetro para você obter paredes fortes que não vão se quebrar nos encaixes nem com o tempo com uma queda alguma coisa por exemplo essa parte aqui da Snap ela não é oca assim como todas as partes com cavidades internas não são oca são preenchidas sim o preenchimento mínimo da Snap é 25% ou seja eu não preciso ter uma peça totalmente maciça para obter resistência máxima geralmente uma peça impressa em 3D ela vai de 5% até 25% de preenchimento para você obter resistência uma boa resistência sem ter que se preocupar com quedas e por aí vai ou até mesmo estresse material isso porque o próprio ABS que é aquele plástico derivado do petróleo que nós falamos ele tem uma certa resistência mecânica mais elástica que o PLA por exemplo mas o legal dele é que ele resiste mais do que concreto armado e o PLA ele é duro ele não tem elasticidade nenhuma então se ele não aguentar um impacto ele vai se esfacear lá em mil pedaços o ABS não o ABS ele só vai entortar mas quando eu preciso só de dureza mesmo eu vou de PLA indo além quando a gente estava falando do G-Code o G-Code eu tenho alguns aqui para mostrar deixa eu pegar um aqui isso aqui é um exemplo clássico de G-Code o que é o G-Code? ele é arquivo ele é um arquivo feito no fatiador depois eu vou abrir um fatiador para a gente ver como é um fatiador livre onde ele vai colocar as coordenadas para os eixos o cabeçalho ele é composto de comandos que o Arduino vai receber para poder deixar a impressora pronta para funcionar ou seja ele vai alinhar os eixos ele vai aquecer a mesa ele vai aquecer a extrusora para aí sim ele começar a trabalhar é isso que faz basicamente o cabeçalho do G-Code e esse G-Code inclusive quem fez foi o Claudio Sampaio o grande amigo nosso que não pôde estar aqui hoje mas ele manda lembranças e aqui embaixo vem a parte que nos interessa de verdade por exemplo aqui você vê para cada eixo tem uma coordenada e a impressora ela vai seguir essas coordenadas para que cada camada possa ser impressa do jeito correto e aí sim você obter o seu projeto em 3D fabricado é assim que funciona no final do arquivo G-Code você tem o end G-Code que diz o que a impressora deve fazer ou seja ele vai empurrar a mesa da impressora para frente para você poder tirar a sua peça depois de impressa desligar a mesa aquecida e desligar a extrusora para que você obtenha o seu arquivo impresso sem machucar ninguém sem machucar a sua impressora principalmente vamos dar uma olhadinha num fatiador livre Cura o Cura ele é um software muito especial porque tem o Cláudio Sampaio trabalhando na tradução oficial dele para português brasileiro além dele inclusive aceitar qualquer impressora que você venha a possuir pode ser fabricada por você mesmo como o caso da Snap ou não pode ser uma impressora comprada tanto da empresa Ultimaker mesmo que faz boas impressoras mas muito caras ou você comprar uma impressora nacional ou você mesmo fabricar a sua eu vou importar uma peça para cá para vocês verem como é o processo muito bem aqui eu tenho um vazinho tá bem singelo essa é a forma 3D básica dele a função do slicer é permitir que o arquivo se torne viável as partes vermelhas significam as partes que estão mais sujeitas a gravidade ou overhang o que está em vermelho no chão que é a base da peça está vibrante porque aquilo está no chão da impressora então não vai ter problema nenhum vai imprimir direto na mesa é o que a gente deseja que aconteça mesmo já os outros pontilhados vermelhos o software ele está me alertando de que são partes que vão sofrer esse efeito chamado overhang ou seja a lei da gravidade vão estar mais propensos a ir para o chão só que nem sempre o software acerta o software não mente porém depois de um tempo com a vivência você conhecendo o material que você tem na mão o software não está lá para ver como é que se fabricou aquele PLA por exemplo como é que se fabricou aquele PETG por exemplo ou flexível então se você sabe que o material resiste a certas coisas você não precisa tomar ação nenhuma só mandar ele fatiar e partir para o abraço isso aqui ainda não está pronto para impressão visualização sólida quer dizer como o arquivo veio ao mundo eu venho em layer view repara que não tem nada aqui ainda por quê? eu tenho que mandar o software fazer o trabalho dele preparar eu espero um pouquinho como essa máquina está com 16 GB de RAM não demora tanto assim mas uma peça complicada como essa e uma máquina menos potente demora um certo tempo para ser fatiada não é uma peça pequena é uma peça de um tamanho considerável tem 20 cm de altura essa peça e ela tem muito polígono aí foi terminou legal agora ele processa a visualização das camadas prontinho no caso aqui demorou um pouco mais porque o software fez o que ele quis ou seja ele botou o suporte à vontade olha aqui para que serve esse suporte para evitar justamente que a peça seja impressa no ar só que como eu já conheço esse arquivo eu já sei muito bem o que eu tenho que fazer ou não o que eu vou fazer aqui eu venho aqui em suporte desmarco e mando ele fatiar de novo ele também vai dizer o quanto eu vou gastar de material para fazer aquele arquivo bem aqui ele vai me avisar o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer antes de eu botar aqui o github da snap para vocês vamos falar de custos quanto custa fazer uma snap uma impressora 3d totalmente replicável se você for fazer por conta própria uma snap você vai gastar de material o seguinte vou colocar por ordem de preço vai ter aquela variação do mercado livre barra dólar para você poder fazer na sua casa essa aqui é a peça já fatiada pronta para impressão e aqui eu posso literalmente acompanhar como a minha impressora vai fazer esse trabalho eu posso acompanhar como é que ela vai fazer e tudo mais ou simplesmente apertar o play aqui que ele vai sozinho aí eu vejo o que a impressora faz e eu deixo de fazer olha o frame da snap para fabricar você vai gastar em torno de 3kg de filamento 3kg de PLA que você pode comprar da cor que você quiser pode ser o modelo rosa Ayrton pode ser o vermelho rasgris pode ser o preto patola e por aí vai isso em média no mercado livre está custando 300 reais de material o legal o legal do frame da snap é que ele imprime todas as outras partes móveis junto com o frame então o gasto de filamento acaba compensando o arduino mega com rumps o kit hoje está custando em média 150 reais no mercado livre uma fonte decente de 350 watts real automotiva que é o que se usa na impressão 3D 12 volts ela custa entre 80 e 100 reais uma boa fonte ou se você não comprar na internet que vai comprando no varejo você vai pagar mais caro mas geralmente fica em torno dos 130 a 170 reais dependendo da loja onde você compra então eu prefiro que você compre no mercado livre que saia mais barato ou você espera chegar uma feira de impressão 3D ou Latinaware que lá os preços caem bastante só que o Latinaware lembre-se que tem o custo da passagem até Foz do Iguaçu e o hotel tem que lembrar disso enfim além disso um hotend que é o bico da impressora também tem que ser comprado é claro um kit com já o cartucho aquecedor e o sensor de temperatura termistor sai entre 60 reais e 150 reais dependendo do modelo que você comprar tem dois modelos primários que eu indico você tem o semi all metal que ele tem um tubo de PTFE interno PTFE nada mais do que o Teflon ele permite a passagem de materiais a baixa temperatura até o bico da impressora guiando esse material para ele ser impresso só que o PTFE ele tem uma certa durabilidade então ele tem que ser trocado de tempos em tempos o tubinho de PTFE ele costuma custar entre 3 e 6 reais e o metro custa 18 reais só que para você usar um metro disso aí vai levar uma vida você não vai nem mais ter impressora daquele modelo se você comprar um metro desse negócio aí se você comprar tipo 3 ou 4 tubinhos já cortados você tem a operação para 2, 3 anos numa boa a outra impressora o outro hotend é o All Metal ele não tem tubo de PTFU nenhum dentro só o Teflon mesmo já no material e você vai imprimir com ele até o dia que ele desestiga ou seja vai imprimir durante muitos anos até esse material apresentar algum defeito ele é um pouco mais caro? é mas compensa o investimento compensa até porque 20 reais a mais não vai matar ninguém o que você compra com 20 reais hoje você nem bota gasolina no carro direito com isso no Rio a gente chegou a marca dos 7 reais o litro então não dá mesmo enfim outro custo que você vai ter com fiação a fiação de qualidade você vai gastar no chicote de fios 6 reais um pouco menos dependendo da loja de eletrônica que você comprar o visor LCD tem vários modelos eu aconselho você comprar um que tem leitor de cartão de memória que você pode dispensar o uso do computador enquanto usa a impressora a gente faz isso no laboratório até porque ninguém tem tempo de deixar um notebook ou um computador atrelado a uma impressora 3D a gente não deixa mais um LCD decente está na faixa de 90 a 120 reais é o custo que você vai ter em média outro custo que você eventualmente possa ter mas que não é essencial eu não acho é o sensor de alto nivelamento um sensor desse você vai gastar R$ 79,90 em média então com mais ou menos R$ 1.200 você já consegue montar uma snap para você usar se você quiser uma mesa aquecida não é essencial mas se você quiser uma mesa aquecida você vai gastar R$ 78,00 em média a mais e para você poder imprimir sobre uma superfície boa um vidro decente de 3mm R$ 7,00 é o que custa um vidro desse na vidraçaria já cortado em 200x200mm ou 20x20cm eu falo tanto em milímetro porque na impressão 3D milímetro é a medida padrão mesmo para as impressoras monstruosas a medida padrão é essa não me perguntem porque que é assim mas é assim que é agora sim eu vou colocar o git e vou abrir para perguntas vou só colocar ele aqui rapidinho tá oi oi e aí e aí a e aí e aí e aí Detalhe, o projeto Snap, ele já está totalmente pronto para impressão, tá? Então você não precisa se preocupar em ajustar nada no Blender ou no FreeCAD e por aí vai. Você já pode colocar ele aí direto. Para quem queria ver a Snap 2, a 2.0, a gente já está na 3, é essa aqui, tá? Isso porque aqui você ainda tinha as barras roscadas impressas, né? Que hoje, agora a gente já trocou para fuso, né? Você pode ver aqui que é fuso e lá é barra roscada, tá? E foi assim que você resolveu o problema de bambear o eixo Z e tudo mais. Tá? O Git é esse aqui. Eu vou colocar ele no Inkscape para ficar maior, né? Para vocês poderem anotar direitinho. Se o mouse colaborar, eu vou adorar mais ainda. Beleza, espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá para ler, não dá? Beleza, então. Esse é o endereço aí da Snap. Vou deixar o endereço para quem quiser baixar o Cura também. Beleza. Outra coisa. Instruções de montagem. Sim, no GitHub você vai ter as instruções de montagem da Snap. Tem lá as instruções. Se você quiser montar por conta própria uma. Ou se você não quiser montar por conta própria, se você quiser conhecer mais o projeto, eu vou deixar o meu e-mail também. Aqui. E abrir para perguntas. Assim que eu escrever o meu e-mail aqui para vocês. Beleza. Bom. Esses aqui são os meus contatos, o Git. E também o e-mail. A liga para quem quiser saber mais sobre consultoria e por aí vai. Beleza. Então, se alguém tiver perguntas, o leilão está aberto. Pode falar. A Snap, ela chega na casa dos 50 microns. 0.005 milímetro. Se você utilizar um bico de 0.3 milímetro, ao invés do padrão de 0.4 de mercado, você consegue peças que servem até em óculos. Como é o caso do nosso amigo Ayrton, que em vez de comprar um óculos novo, o cara ia lá para casa para ficar imprimindo peça de óculos o dia inteiro. O cara dizia que preferia gastar 100 reais em filamento para fazer um óculos rosto do que ir na loja comprar o da Chili Beans. Fazer o quê? Paciência. Você passa ela no cartão, pô. Igual filamento. Mais alguém? Oi? A Snap, a gente não vende o kit, por uma razão bem simples. O usuário, quando ele vai pegar uma impressora para ele mesmo montar, ele muitas vezes não vai saber como terminar aquilo do jeito correto. E ele vai acabar fazendo algumas besteiras que talvez a impressora não fique do jeito certo. Então, nós preferimos nós mesmos fazer isso, calibrar, entregar montado, dar uma impressora 3D. Isso não é uma coisa que só nós fazemos. Todas as outras empresas preferem agir no Brasil da mesma maneira. Não entregar kit, montar a impressora, entregar funcionando bonitinho, do certo. Isso porque, quando você vai você mesmo construir a sua impressora, vai ter coisas que a gente não pode prever. Eu não sei, por exemplo, se você vai fazer, se você vai passar o chicote de fios no lugar correto, se você vai apertar os parafusos do jeito certo, se você não vai inverter os polos de montagem. Por exemplo, a gente costuma fazer, em eventos de software livre, e em eventos que a gente costuma ir, grandes como a Campus Party, o hospital de impressoras 3D, que é onde a gente gratuitamente arruma as impressoras 3D que as pessoas trazem na nossa mão. E teve uma menina que montou um projeto chamado Grabber, ela montou o eixo ao contrário. Então, por isso que a gente não vende kit, por causa dessas coisas. Sim, a gente vende a impressora inteira, quem quiser é só procurar que a gente vende. Oi? O valor da última versão que a gente está vendendo, da Snap, ela estarta em R$ 2,800. Aí leva a garantia, legal, suporte, etc, etc, etc. A Snap, a área de impressão dela, é 20 por 20 centímetros, padrão. E a altura também, 20, 20, 20. Dá para fazer bastante coisa. E a impressora, ela pesa aproximadamente 8 quilos, depois de pronto, a Snap. É uma das mais leves que você vai achar por aí. Mais alguém? Dô-lhe uma. Opa. Ah, ótima pergunta. A mesa aquecida, ela serve para ajudar a tracionar o material na mesa durante a impressão. Certos materiais só imprimem com mesa aquecida, para você ter um bom desempenho e a peça não soltar no meio da impressão. Caso do ABS, caso, por exemplo, do PET GA2, caso, por exemplo, de policarbonato e outros materiais dessa categoria. Já outros materiais, como, por exemplo, o TPU, o PLA, você não precisa de mesa aquecida. Mas é bom você ter. É aquela coisa. Se você tem, beleza. Se você não tem, aconselho ter. E a nossa Snap, sim, ela vem com mesa aquecida. A gente não deixa aí sem. Porque a gente acha que é essencial. Ainda mais uma cidade como Porto Alegre, onde eu já vi até PLA envergar. Eu já vi. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Opa! Oi? A gente usa. A gente usa. Só que no mercado ele tem o nome chamado, ele é chamado de PET G. É um material muito resistente. É um material muito bom de trabalhar. E a melhor parte desse material é que as cores são muito mais vivas. Você consegue cores mais translúcidas. É um material muito legal. Não é o mais barato, mas é muito legal. E sim, hoje em dia a gente tem filamento reciclado também. Fabricado pela própria Renault. Através de uma empresa chamada Print Green lá em São Paulo. Que é muito legal. E eles patrocinam a gente também com o material. Mais alguém, pessoal? Já estão mandando a gente encerrar? Ou fala? Então, a Snap, ela vai de 190 graus até 300. Dependendo do material que você use. E do hotend que se usa também. Olha, você pode deixar entre 19 até 40 graus. Ou seja, uma casa, um apartamento normal e tudo mais. Se você quiser trabalhar em um ambiente mais frio que esse. Você até consegue, mas não utilizando materiais como o ABS. Que é um material que é muito sujeito a choque térmico. Tirando isso, até 15 graus dá. Mais alguém? Dô-lhe uma. Dô-lhe duas. Pessoal. Opa. Ah, liga3dbrasil.com.br barra site. Ou pode ser no e-mail também. No meu e-mail direto que eu passo para a menina do financeiro. Ela está até aqui, inclusive. Que é a moça ali. A tia Marina ali. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez. Mais um ano que a gente está aí no Fizzly. Mais um ano. Vindo compartilhar conhecimento com vocês. Vai ter daqui a pouco uma oficina sobre impressoras 3D. Onde eu vou ensinar a fatiar a peça. Eu vou ensinar a modelar para impressão 3D. Que não é a mesma modelagem que você faz para jogo. Ou que você faz para personagem. Por aí vai. E só tenho a agradecer a vocês que vieram mais uma vez prestigiar a gente. Obrigado. E a gente se vê, quem sabe, no ano que vem.